Senhas, painel 980, acionador de chamadas e ajuste 120, tira a senha 75, placa indicativa retira sua senha 33, rolo de senha com 2 mil números 17 reais, os números são sempre em reais, suporte de chão para tira a senha 128, câmera IP tipo bullet nenhum, vídeo monitoramento nada, câmera IP tipo bullet infravermelho de 50 metros 7 mil 67 reais 75 centavos, outra câmera tipo dome infravermelho 14 mil 334, NVR 5 mil 950, HD disco de armazenamento 1.975,35, monitor LED 32 polegadas 1.455, cabo UTP 3.290, eletroduto plástico 4.900, hacker organizador 526,82, instalação e programação de sistema 1.900, fonte chaveada 225,34, caixa stack 11,141,12, conector adaptador macho 51,36, conector RJ 45,64 reais, régua elétrica 35 reais, insumos, cola, cintas, fixadores e parafusos 450 reais, central telefônica zero, software e acessórios 8.006,40 reais, instalação, programação, customização e treinamento 800 reais, ponto biométrico zero, registrador eletrônico do ponto 1.555,67, anexo 1, total 80.000, com 80 reais e 91 centavos. Ambientação zero, ambientação temática da sala de pediatria 2.000, treinamento inicial dos profissionais zero, suporte avançado de vida em cardiologia 288.000, suporte básico de vida 51.600, especializado para condutores de veículos de emergência 1.250, toxicológico para motoristas de ambulância 1.000, identificação dos funcionários, crachás 4.449,94, material de consumo zero, ou melhor, desculpem, material de consumo é um subtítulo, materiais de consumo necessários de abertura de serviço 130 mil, comunicação visual, placas internas para sinalização das salas 1.007,88 reais, placas de rua para sinalização 2.079, totem área externa 1.125, placa principal externa 1.775, placa entrada UPA 1.065, testeiras adesivas entrada UPA 197,61, placas embarque de ambulâncias 1.435, placas entrada de funcionários 394, placas internas internas para orientação 540, laudo PPRA, exames admissionais de 358 empregados 33.000, uniformes jalecos 42.667,82, óculos 1.347,33, máscaras 24.458,56, camiseta manga curta 2.233,50, camiseta manga longa 1.767, despesas com viagens, hospedagem, alimentação e deslocamento de 50 mil reais, um subtotal de 643.402,64 reais, preço total do custo de implantação 723.483,55 reais, custo operacional RH, folha de pessoal 1.083.192,88 reais, fundo de garantia 1.088.655,43 reais, provisões 254.117,05, indenizações 49.708,55, incidência de provisões 29.408,66 reais, e gasto com benefícios, vale de transporte e auxílio alimentação 75.180, subtotal 1.578.272,57 reais, vem mais material de expediente 5.200, material de higiene 5.800, material médico-hospitalar 22.600, material para manutenção predial 2.000, medicamento 63.000, material de proteção, segurança e uniformes 4.500, material odontológico 2.600, subtotal 105.700, serviços de terceiros, serviços de controle de pragas, detetização, desintetização e desratização, 476 reais, café da manhã 5.356,80, almoço 9.932,40, jantar 10.378,80, lanche para liberação de dietas 1.325,25, fórmula nutricial 546,00 reais, oxigênio 12.750, ar comprimido 3.333,33, higienização do local, material e mão de obra 79.038,39, lavagem da rouparia 22.711,50, manutenção e equipamentos médicos 6.678, manutenção de equipamentos diversos, mil reais, serviço de vigilância desarmado 24 horas 83.280, serviço de videomonitoramento via remoto 1.500 reais, subtotal 238.306,47, tecnologia de informação internet 1.500, locação de impressoras 8.495,80, locação de softwares administrativos 3.600, manutenção e reposição de computadores e acessórios 600 reais, despesas administrativas, subtotal 14.195,80, despesas administrativas, treinamento dos novos profissionais e atualizações 14.187,50, educação continuada 10.941,68, deslocamento mil reais, laudos e exames admissionais, demissionais e periódicos 3.000, serviços contáveis 21.916,67 centavos, taxas de e conselhos 1.500, despesas com viagem 5.000, subtotal 57.545,45 centavos. Veículo, despesas fixas e variáveis da ambulância 3.279 reais, preço total mensal do custo operacional 1.997.299,69 centavos. É isso. Vereador, 472 a 475, dispensada a leitura. Muito obrigado. Súmula do contrato, é isso, a 476, né? Diário Oficial Eletrônico do município de Caxias do Sul, número 1177. Poder Executivo, Secretaria do Governo. Súmula de contrato, Serviço, Secretaria Municipal de Saúde, contratados. A, AZ, Saúde e Produtos Médicos Hospitalares Limitada. Cirurgia Laje Dense Limitada. Cirúrgica Santa Cruz, Comércio de Produtos Limitada. Hospidez, Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Limitada. MC Med, Comércio Material Médico Hospitalar. Medef, Produtos Médicos Hospitalares. Rossi, Produtos Hospitalares Limitada. RS Médica Limitada. Dental Show Comércio de Produtos Odontológicos Hospitalares EIRELI. Objeto, Termo de Contrato, Tempo de Objeto, Fornecimento de Material Médicos Hospitalares. Valor estimado, R$ 835.946,84. Modalidade da licitação, Pregão Presidencial, número 78, 2019. Processo, 2019, 46. Secretaria Municipal, Contratado, Transvas, Transportes Limitados. Termo aditivo, número 1, ao contrato 2019, barra 593. Celebrado, para prorrogar prazo de vigência para atender aos alunos, residentes do loteamento Balardim e Parada Cristal, roteiro 317M. Modalidade da licitação dispensada, 32, barra 2019. Contratado, Sulab Distribuidora de Produtos e Diagnósticos Hospitalares Farmacêuticos Limitadas. E Prolab Comércio e Representações Limitadas. Termo aditivo, número 1, aos contratos 2019, 123 e 822, 2019, para re-ratificação de cláusulas. Modalidade da licitação, Pregão Presidencial, número 72, barra 2019. Os atos foram ratificados pelo Prefeito Municipal, fundamento legal, dispositivos da Lei Federal, número 8.066, barra 93, alterações, Lei Federal, 10.520, barra 2002 e Lei Municipal, 5.225, barra 1999 e demais normas aplicáveis. Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística, Central de Licitações, aviso de licitação, modalidade e procedimentos seletivos simplificados, 149, 2019. Abertura, 9 de agosto de 2019, objeto, seleção de entidade privada sem fins lucrativos, qualificado como organização social na área de saúde, para gestão e operacionalização da OPCentral 24 Horas. O edital está disponível na Central de Licitações, sem link ou no site da Prefeitura. Poder Executivo, Secretaria Municipal da Saúde, edital 27, 2019. Secretaria Municipal da Saúde, por esse edital, torna pública a homologação do resultado do processo de seleção simplificada para a contratação temporária e cadastro de reserva para a área médica referente ao edital de abertura, número 3, 2013, inscrição julho de 2019 para o cargo de médico clínico, divulgando abaixo o selecionado. Cargo médico clínico, senhor Eduardo Dal Bosco, Caxias do Sul, 10 de julho de 2019. Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Samae, contratada Quimicamar, Indústria e Comércio e Produtos, o parágrafo 1º da cláusula 11ª, fiscalização do contrato original nº 046 de 2018, para ter a seguinte redação. Cláusula 11ª, fiscalização. Parágrafo 1º, a execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do Samae, na pessoa do servidor Lisiane Peluso-Rec, do servidor Joel Cardoso de Aguiar, a quem competirá comunicar as falhas por venturas constatadas no cumprimento do contrato, assim como determinar as providências necessárias para a respectiva correção e a gestão do contrato, competirá a servidora Josiane Nunes, diretora da Divisão de Esgoto e Fundamento Legal, acordo com a Lei 8666, barra 93, Instituto de Previdência e Assistência Municipal IPAM, e aqui tem alguns exemplos de outros municípios, ah não, só o nosso município aqui, é claro, Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, aviso de licitação, modalidade de procedimento seletivo simplificado, número 149, barra 2019, abertura 9 de agosto de 2019, às 9 horas, objeto de seleção de entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como organização social na área de saúde, para gestão e operacionalização do Placentral, 24 horas, o edital está disponível na central de Senlique. Mais informações, Caxias do Sul, 9 de julho de 2019, evangeliza a folgaça, Cassani Golorandi, secretária de RH. Pega aqui, eu volto depois, isso aqui é o termo de compromisso e ajustamento. Vereador Menegucci, continua na página 479. Documento 13, cópias do TAC, aditivos e termos de audiência com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Termo de compromisso e ajustamento de conduta. No dia 5 de outubro de 2018, às 20 horas, na Promotoria da Justiça de Caxias do Sul, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da 5ª Promotora de Justiça Especializada, Adriana Carina de Izeu Quezani, na 4ª Promotoria de Justiça Especializada em Substituição, Simone Martini, o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República, Fabiano de Moraes, e o município de Caxias do Sul, do Aravante, denominado compromissário, apresentado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Daniel Antônio Guerra, celebra o presente termo de ajustamento de conduta nos seguintes termos. Considerando o disposto no artigo 127 da Constituição Federal de 88, segundo o qual o Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Considerando que a função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, artigo 129.2 da Constituição Federal. Considerando o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos ao excesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando que o artigo 197 também da Constituição Federal estabelece como relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Considerando que o artigo 2º da Lei nº 8.080, barra 90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, bem como que seu parágrafo primeiro obriga o Estado a garantir saúde mediante a formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando o artigo 7º, 4º e 8º, também da Lei nº 8.080, barra 90, que estabelece como princípios e diretrizes do SUS, respectivamente, a divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a participação da comunidade, considerando os princípios constitucionais da administração pública e a necessidade da população e dos servidores públicos terem clareza e segurança das ações que serão empreendidas durante a conversão do pronto-atendimento 24 horas em UPA diante dos fatos divulgados na mídia, considerando que a portaria 2048, barra 2002, MS, em seu capítulo 3, item 1.1, estabelece que a atenção básica deve se responsabilizar pelo atendimento de casos agudos ou crônicos agudizados em sua área de cobertura, cuja complexidade seja compatível com esse nível de assistência, considerando que o item 3.2 do manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do SUS prevê que a atenção básica em saúde tem como objetivos a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo, a responsabilização e o primeiro atendimento às urgências e emergências em ambiente adequado, até a transferência, barra, encaminhamento dos pacientes a outros pontos de atenção quando necessário, mediante implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades, considerando o disposto no artigo 2º e parágrafo 1º da Portaria de Consolidação, número 2, barra 2017, do Ministério da Saúde, que é a prova política nacional de atenção básica, segundo o qual a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvido por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária, sendo a principal por de entrada o Centro de Comunicação da RAS, Coordenadora do Cuidado e Coordenadora das Ações e Serviços Disponibilizados na Rede. Considerando ter sido constatada no curso da investigação desenvolvida nos autos IC 00748.00187, barra 2014 e do IC 1.29.002.00406, barra 2018, traço 36, em tramitação na 5ª Promotoria de Justiça Especializada e Procuradoria da República em Caxias do Sul, a necessidade de providências para adequação de serviços prestados pelo PA 24 horas, para melhor atendimento à população, conforme relatórios de vistorias realizadas pelo Ministério Público Estadual e o Conselho Regional de Medicina. Considerando que, durante a instrução do inquérito civil 00748.00187, barra 2014, em tramitação do Ministério Público Estadual e Secretaria Municipal de Saúde, realizou levantamento acerca dos atendimentos prestados pelo pronto atendimento 24 horas, Centro da Vida, doutor Carlos Felipe Espinato, concluindo que cerca de 80% dos casos que chegam ao serviço, não se trata de situações que se enquadram na média complexidade. Considerando as informações colhidas nos autos IC 00748.0057, barra 2018, em tramitação na 4ª Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, no sentido da necessidade de atenção especial ao atendimento de urgência e emergência a crianças e adolescentes, tendo em vista o que dispõe o artigo 227, caput da Constituição Federal. Considerando a decisão da Administração Pública Municipal pela realização de reformas nas instalações do Centro da Vida, doutor Carlos Felipe Espinato, conforme o edital de tomada de preços 199, traço 2018, e contrato 982, barra 2018, bem como que, para tanto, conforme o parecer da Secretaria Municipal de Planejamento, CEPLAN, haverá necessidade de interrupção total dos atendimentos do PA 24 horas durante a realização das obras. Cláusula 1ª. Assume o compromisso, o dever de adotar todas as providências necessárias para que, durante a execução das obras do Centro da Vida, doutor Carlos Felipe Espinato, PA 24 horas, sem descontinuidade do serviço, os usuários do SUS recebam atendimento de urgência e emergência nos demais equipamentos na Rede Municipal de Saúde. Parágrafo 1º. Para o cumprimento do disposto no CAPOT, o compromisso deverá providenciar o necessário aumento de capacidade no atendimento da UPA 24 horas, situada na rua João Gregório Pânes, 602, bairro Centenário, Caxias do Sul. Parágrafo 2º. Além de garantir o atendimento dos usuários do SUS, dos serviços hospitalares e ex-hospitalares de emergência e emergência existentes, deverão ser adotadas providências para assegurar o atendimento de urgência e emergência da população nas unidades básicas de saúde de referência de seus territórios, quando a complexidade do caso for compatível com o nível de assistência da atenção primária com o reforço das equipes das 49 UBSs.